Meu nome é Oswaldo Barassi Gajardo, sou especialista de conservação do WWF Brasil. Actualmente sou responsável pela agenda de respostas emergenciais em campo, uma agenda que nasceu por conta dos incêndios florestais que aconteceram em 2019 na Amazônia. Mas em 2020 a gente focou nosso trabalho no Pantanal. O motivo para apoiar as brigadas comunitárias surge da própria demanda das comunidades. São elas as que têm o interesse de proteger seus territórios, estão sofrendo muitos impactos pelo fogo, impactos econômicos. Algumas comunidades são extrativistas, dependem de algumas espécies de palmeiras, como a boca iuba, no caso aqui da comunidade António Maria Coelho, e o fogo queimou grande parte da área onde eles extraem esse fruto. As brigadas comunitárias surgem como uma estratégia de primeira resposta frente aos incêndios florestais. São equipes com um treinamento inicial teórico e prático, mas que contam com todo o equipamento necessário para uma primeira resposta, até que outras organizações como o Previo Fogo, o IBAMA, bombeiros, equipes com maiores anos de experiência, podem assumir o combate direto a um incêndio florestal. As brigadas comunitárias atuam em ações de prevenção, de combate inicial, e tentando dar todo um suporte de estrutura ao combate de incêndios florestais junto a outras organizações. Poderíamos considerar que é uma forma também, uma adaptação às mudanças climáticas. Todos os anos a gente escuta mais e mais sobre os incêndios florestais. Nesse sentido, essas brigadas comunitárias permitem fortalecer as ações das próprias pessoas na proteção do território. Eu acho que esse é o verdadeiro valor que tem essa estratégia. A gente vai compartilhar a nossa experiência, o que funciona e aquilo que não funciona. A gente multiplicando os conhecimentos adquiridos ao longo da nossa experiência, acredito que a gente vai ter uma efetividade bem maior no controle desses focos. A brigada comunitária está mais próxima da comunidade, melhora o tempo de resposta, eles podem iniciar o combate até a chegada de uma equipe mais especializada. Sempre é bom aprender, né? Sempre é bom aprender e ter um pouco de experiência já de fogo, de apagar fogo nas fazendas. E para nós é um privilégio participar desse curso com o pessoal que está dia a dia em frente à dança de fogo. Então é uma experiência nossa, é um aprendizado maior para nós. e você que precisa de gravação do desafio com o pessoal que está arença. Obrigado.